Lá falamos do Centro Internacional de Convenções do Brasil, onde de hoje a domingo será realizado o 4º Congresso Espírita do Distrito Federal, com o tema O Bem, o Mal e os seus efeitos na sociedade. Nesses três dias, devem passar por aqui, cerca de duas mil pessoas, entre participantes, crianças, jovens, trabalhadores voluntários. E aqui a meu lado está o presidente da Federação Espírita do Distrito Federal, Paulo Maia, que vai trazer os detalhes pra gente. Paulo, por que esse tema? É um momento de reflexão. A sociedade está passando por uma espécie de convulsão, que estão atingindo mentes e corações, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Parece que os propósitos e os valores estão perdendo o sentido. E hoje parece ser normal fazer o mal e parece estranho fazer o bem. Então a proposta é convidar os nossos colaboradores, toda a sociedade, a refletir. E qual seria o nosso papel nesse momento, diante de tantas incertezas, de tantas dúvidas e até mesmo o medo que vem assolando a humanidade. Então vamos refletir, trouxemos aí pessoas da área da psicologia, da área da medicina, professores de diversos setores da sociedade, para poder refletir à luz do espírito imortal qual seria o nosso papel e a nossa forma de agir e reagir diante dessas situações que nos surpreendem a cada dia. E além das palestras, o que o participante vai também encontrar aqui no Congresso? Ah, teremos muita arte, música, teatro, apresentações de diversos cantores e artistas do Espiritismo. Temos uma livraria aberta com uma variedade de temas para que as pessoas possam ter acesso. Quem quiser vir aqui e receber um atendimento fraterno, teremos um momento para atender as pessoas, fazer um diálogo fraterno. O CVV estará aqui conosco fazendo plantão para quem tem dificuldade de acesso. E teremos também aí para as crianças e para os jovens uma programação especial e adequada à idade de cada um. Qual é a mensagem que a comunidade espírita pretende deixar com esse Congresso? É que vale a pena fazer o bem, que a gente possa cogitar o bem, se esforçar, se engajar, não somente quando estamos na comunidade espírita ou na casa espírita, mas 24 horas, 7 dias por semana, a todo momento, a todo espaço, fazer o bem, pelo bem. Ok, Paulo, obrigada pela sua participação. E quem ainda não fez a inscrição, ainda é possível aqui no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Luana Karen, para a Federação Espírita do Distrito Federal. Luana Karen, para a Federação Espírita do Brasil.